Tudo bem? Tudo bem, cara, e você? Tudo bem, gostei desse cenário aí atrás, hein? Esse cenário me acompanha 24 horas por dia, quase. É uma parte do cenário, né? Felipe, prazer falar com você, cara. Legal, prazer é o meu. Tô aí à disposição, conversar com o pessoal e bater um papo legal sobre música aí. Isso. Então, inicialmente, comecei com a ideia de querer colocar disco, mas aí eu vi que, poxa, existia uma lacuna, né? Existe ainda uma lacuna enorme em termos de entrevista, né? De realmente o trabalho de garimpo de informação, de você ir atrás e trazer a história contada por elas mesmas e buscar realmente os protagonistas, mas também ter o meu momento, né, no Trilhas, que na verdade eu tive só dois, que foi apresentar os meus discos contando alguma breve que isso é que eu fiz por mim mesmo. Então, resumidamente, a ideia do Trilhas é essa daí. A gente... Você tá me ouvindo legal? Eu tô achando que tá picotando um pouco. Não sei se pra... É, tá picotando. Tá, então eu vou pedir o seguinte. A gente sempre começa perguntando pro convidado o que é que o cara tá ouvindo agora? O que é que você tá ouvindo agora? Você deve estar ouvindo umas coisas bem obscuras aí, né? Conta pra gente aí. É, na verdade, assim, cara, meu gosto musical é muito eclético, né? No último Trilhas, inclusive, que eu fiz com o Cristiano Grimaldi, ele falou uma frase, cara, que assim é perfeita, né? A gente não pode se focar no estilo. Existe música boa e música ruim. Basicamente é isso, entendeu? Independente se é jazz, se é samba, o que for, cara, indie, punk, existe música boa e música ruim. Então, assim, eu vou mostrar o que eu tô ouvindo e é um lance bem eclético, né? E é até engraçado, porque, cara, obviamente como eu tô em casa aqui no meu QG, né? Eu não tive nem muito tempo, assim, pra separar, tipo, deixar a coisa meio programada, entendeu? Assim, vai ser um lance bem orgânico, porque é o disco que tá aqui e basicamente eu vou pegar. Então, assim, eu tô ouvindo agora uma coisa bem curiosa. Deixa eu até falar com um amigo meu pra entender o volume 1, né? Porque, ó, esse aqui é o volume 2. Tá vendo? O volume 2. Uma coletânea de um conjunto chamado A Patota. Chama Muito Legal, Linha Jota. O que é legal nesse disco é o selo, né, cara? É um selo bem obscuro, que chama Spot. Ó, tá meio riscada a capa, mas... Tá vendo? É um selo engraçado, Spot, ó. E aí eu tô ouvindo, basicamente, são alguns... São sucessos da Jovem Guarda, só que algumas músicas bem lá do B, sabe? Que, inclusive, eu nunca tinha ouvido, até pro próprio cantor na época que consta nesse LP. Então, esse aqui é um disco que eu tô ouvindo. Eu peguei pro saudoso Dorival, Dorival Grande Brother aí também, né? E o que eu tô ouvindo aqui, ó, nos últimos dias, cara, ó. Tem umas coisas bem mais básicas. A filha sonora do Sandestino. Isso aqui é Easy Rider. Maravilhosa, né, isso aqui. Tá cheio. Tô vendo esse disco do Mita. Muito legal também, o segundo disco dele, solo. Aí tô ouvindo, ó, o Sabotage. É que é Compromisso, edição original da Coisa Nossa, 2002. É Clébico. Isso aqui é uma lição, né, cara? Lição de vida. E um soul norte-americano, Blue Magic. Muito legal esse disco aqui também. Legal, cara. Pô, isso aqui é eclético, hein? Aí tem um monte de compacto aqui, né, cara? Tem uns compactos que eu nem cataloguei ainda. Só até buscar mais informação. Carlos Roma, da FIFI, né? Aquele selo importante pra cultura brasileira. Aí tem muita história bacana através desse selo aqui, que é Fermata em músicas fonográficas, que era um lance deles focado mais em música brasileira nova. Puta, aí tem um monte de coisa aqui, cara. Isso aqui é interessante, ó. As Férias de Drácula. É mesmo? O que é isso? Uma trilha sonora de uma peça de teatro, cara. É. Bem curioso, ó. Não tem muita informação, mas ó. Trilha sonora da peça As Férias de Drácula, de Miguel Ângelo Filiage, com a direção de Rubens Brito. Interessante. É isso aí, cara. Esse grupo também bem interessante do Shotol. É um grupo bom aí. É isso, cara. Eu vou te perguntar. Você tá mostrando esses discos? E aí eu acho que é uma curiosidade minha e de muita gente aí que tá assistindo, que vai assistir ouvindo o podcast, o vídeo que a gente vai extrair desse material. Duas coisas. Quais são os critérios que você tem pra comprar esses discos e como é que você cataloga isso? Você cataloga realmente um por um? Você esquece, depois você pega tudo e vai organizar? Porque assim, a gente olha aí esse monte de discos, assim como tem aqui esse monte. E muita gente, de repente, fica olhando. Cara, como é que esses caras têm controle pra não comprar coisa repetida? Parece ser uma coisa boba, mas pra muita gente isso é interessante. Então, qual é o parâmetro, qual o critério que você tem pra comprar teus discos e como depois você organiza, se você organiza essa coleção toda aí? É, assim... Então, lance... Assim, uma resposta é um pouco demorada, mas eu vou tentar me curtar, né? É, porque são várias coisas, né? Primeiro ponto, assim, cara, eu sou um nerd, né? Um nerd metódico. Então, eu catalogo, assim, tudo que eu pego e aí eu tenho todo um processo pra poder fazer isso, que na minha cabeça é super lógico, né? Mas o primeiro ponto, assim, cara, garimpo é complicado, porque esse lance de falar pela capa, como que eu vou... Porque às vezes você tá num lugar que você não consegue ouvir disco, né? Numa troca e tal, falar, cara, será que eu vou ou não vou? Então, assim, cara, é feeling, né? E, obviamente, a maioria das vezes você erra, né? A maioria dos materiais que você pega, cara, é porcaria, é ruim. Você fala, puta, a capa é mó bonita, que legal, então eu vou ouvir, cara, aquilo é horrível, né? Isso acontece, infelizmente, né? Então, cara, assim, forma de buscar, ou você... É isso, né? Ou você vai muito pelo selo, pela direção, né? O arranjo, quem acompanha, e por aí vai, aí é um norte pra você tentar não errar, né? A partir do momento que eu trago o disco pra casa, cara, o que que eu... Às vezes, o que que eu costumava fazer quando eu não tenho tempo? Atualmente, eu não tô trabalhando, né? Eu tô desempregado, como vários outros aí. Então, assim, agora eu tenho tempo. Só que quando eu não tinha tempo, o que que eu fazia? Eu pegava os discos, colocava no armário, na entrada de casa, e, às vezes, esquecia. Ia pegando aos poucos. E o tal do pegar aos poucos é lavar o disco, lavar a capa, ouve-se, não tem nenhum chiado, tem que trabalhar ali, tipo, limpar e tal. Cara, é um trabalho, né? De artesão mesmo, assim. E aí, depois disso, eu vou e catalogo. Ou seja, eu tenho uma planinha Excel, né? Que eu coloco lá. Basicamente, o que que eu coloco, né? Quando é compacto, eu coloco o... o ator lá, sei lá, o cantor, a cantora, o grupo que for, se é um compacto simples ou duplo, as músicas, o ânimo e a gravadora. Quando é LP, cara, tem música pra cacete, eu não vou colocar nome de música. Então, eu só coloco o cantor lá, o artista, né? O nome do disco, o ânimo e a gravadora. Basicamente, é isso. Entendi. E quantos você tem? Você tem ideia? Quantos? Cara, se eu for considerar LP e compacto, somando tudo, deve dar uns... 4 mil itens, mais ou menos. Tá bom, bom tamanho, né? E, cara... O apartamento é complicado, cara. Mas, é isso aí. Como que você chegou na ideia de transformar... Primeiro, a ideia dessa história, de resgatar essas obscuridades, né? Isso eu acho fascinante. Eu gosto muito disso também. O disco voador, inclusive, foi feito pensando nessa questão de shows, de lojas de disco. O ambiente de loja de disco é uma coisa... Quando existiam ainda, né? Era uma coisa muito legal. E aí, você juntou essa questão da obscuridade e fez um podcast. Como que você resolveu... Resolveu na sua cabeça que a saída melhor era transformar tudo isso num podcast? É, na verdade, assim. Eu vou contar uma breve história. Eu tive vários outros projetos anteriores ao Trilhas, né? Eu tenho feito esse lance de pesquisa, de divulgação de informação desde o final dos anos 90, né? Eu tinha um site chamado Canal B. Um site super interessante que foi uma ideia. Foi a minha primeira ideia que, na época, nem existia. Foi o comecinho da era do blog, né? Tanto que era meio que um blog. E era um lance legal porque era um formato, tipo, pelo próprio nome, como fala de canal, lembra muito de televisão, né? E aí eu colocava por décadas. Então, o layout do site o amigo meu criou pra mim na época, ele era uma televisão e que conectava as décadas. Então, eram 60, 70, 80, 90, eram cinco botões, cinco canais. Então, conforme o cara clicava, por exemplo, canal 60, era alguma informação relacionada aos anos 60. Aí, canal 70, e até os anos 2000, que já era lance que eu fazia de entrevista com bandas e na época era engraçado porque, cara, não tinha nem gravador pelo celular, né? Eu ia com a famosa fitinha mesmo, aquele gravador pequeno com uma fita, parava na casa de uma... Geralmente, eu ia em ensaios de bandas, né? Colocava o gravador, apertava o rec e batia um papo. Depois, eu transcrevia aquilo pra texto. Então, esse era o tal dos anos 2000. E cada... cada década era um layout de TV diferente. Isso me atraía muito, sabe? Lance de imagem, era muito louco. E depois disso, cara, passou um hiato aí, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Aí, eu comecei a trabalhar junto com o saudoso Thiago Tellini, que é hoje quem representa a Groovy Records no Brasil, inclusive, né? A gente criou o programa Circo Circuito. O programa Circo Circuito foi, inclusive, o nome criado por ele, né? E o slogan também, o layout lá, tudo ele criou. E aí, depois, eu entrava muitas vezes com as ideias do programa. Então, era, por exemplo, ah, e cara, aí era na viagem mesmo, tomando uma cerveja num bar na casa dele e tal. Pô, a gente podia fazer um programa que fala sobre as bandas de garagem brasileiros dos anos 60. Pô, vamos lá, anota aí. Pô, a gente podia fazer um programa sobre Eles Cantam Roberto, tipo, versões do Roberto Carlos não cantadas por ele completamente, assim, diferentes. Sei lá, Eles Cantam Bem, galera que gosta de Jorge Bento. E aí, os programas iam saindo, e pelos temas, entendeu? E foi legal, porque é uma coisa, qual foi a ideia louca do programa, né? Cara, a gente já era colecionadora. A gente percebia que coisa que tem até hoje, o cara colocar o disco lá pra tocar, coloca o compacto lá, né? Na vitrola, coloca a câmera digital e filma o compacto tocando. Quem vê isso de fora, fala, meu, que loucura, por que você não ouve a música com uma qualidade melhor? Porque não tem só a ver com ouvir, né? Tem a ver com você ver o disco, né? Ver o selo, ver, cara. E aí a gente uniu essa ideia, pra quem não conhece o programa Circuncircuito, cara, procure no YouTube, porque é uma viagem mesmo, assim, né? E a gente colocava temas nos programas, dando uma informação rápida, breve, e o resto do programa era filmar o disco tocando mesmo, rodando lá, entendeu? E aí é engraçado, cara, porque com essa ideia, meu, a gente surgiu um monte de amizade, várias, assim, né? Inclusive, uma delas com o Edgar da Groove, que um dia veio pro Brasil, acho que é a primeira vez que ele veio pra São Paulo e tal, ele só se conhecia via internet, e aí ele veio, daí surgiu a ideia de fazer o Brazilian Nuggets, né? O Back from the Jungle. E aí tá até hoje, aí a quarta edição acabou de sair, né? Na verdade, saiu, mas não saiu, porque sem dúvida, a pandemia tá meio complicado passar a informação mais clara, mas ele existe, né? O disco. Então, esse é um dos lances que rolou, né? E aí depois teve o Canal BR, que era um programa na Rádio Cadillac, super legal também, também com o Thiago, era um lance mais profundo, ele dava muito mais trabalho em fazer, porque era um programa de rádio, que era mais ou menos umas duas horas de programa, também com tema, porque os caras piraram na ideia de TTM e tal, tipo, Garotas do Rock, sabe? Vai ter um lugar, Rock da Natureza, que falava, lance com relação ao desmatamento e tal, né? A proteção da Amazônia e por aí vai. A gente fez vários problemas temáticos, só que aí tinha que trazer uma informação do cantor e da cantora. Então, assim, ali, cara, eram mais ou menos umas 20 faixas para o programa. Então, imagina você buscar 20 informações e, cara, gente que, pô, desconhecida, às vezes não acha nada, então, dava muito trabalho, né? Mas a gente adorava fazer, porque era um lance mais profissional, a Rádio Cadillacs tinha um estúdio na Barra Funda, que é um bairro de São Paulo, né? E a gente todo domingo ia para lá, gravava um programa, então, assim, era um lance bem legal, né? E aí a rádio acabou mudando para, cara, para o Paraná, não me recordo agora a cidade exato, mas mudaram para lá, a rádio ainda existe e tal, né? Uma web radio. E aí depois o programa, a gente, pela distância, infelizmente, acabou não rolando. Aí eu comecei, meu, pela aquela minha ânsia de querer fazer uma parada também, comecei, eu criei o Junto com o Bob, né? Um programa, acho que durou muito pouco tempo, essa era a maior viagem, que era o Destrinchando o Vinil. Então, a gente pegava um disco, destrinchava ele, ouvia, falava inclusive, pô, mas aqui o cara usou um Dó, poderia ser um Sol, porque o Bob é músico, né? Então, eu trazia informação, ele trazia mais o lance de música. E aí, cara, todas essas ideias fervilhando na minha cabeça, eu falei, meu, eu preciso criar alguma coisa mais profunda mesmo, né? E aí eu senti, cara, que era uma coisa que teria que ser minha, né? Pelo lance de ser, aquele lance nerd, metódico e tal, e falar, cara, buscar alguma coisa mais profunda. E aí, cara, pelas algumas décadas que eu tenho nesse lance de pesquisa, de contato e tal, eu comecei a unir essas pontas, né? Em termos de contato, de, pô, eu já falei com um fulano, sei lá, lá em 2002, pô, vamos resgatar esse cara. E nessas, nessas buscas de resgate, aí, isso não é brincadeira, eu percebi, cara, de 90 pra cá, muita gente que eu poderia ter feito um contato, faleceu, que eram idosos, entendeu? E aí eu falei, putz, cara, e essa ponte se perde, né? Então, a minha maior paranoia de querer fazer algo, respondendo a sua pergunta inicial, né? Era exatamente fazer isso, cara, fazer a ponte entre o passado, presente e futuro, né? O passado, porque o protagonista tá contando a história, o presente, porque eu tô apresentando, fazendo algo acontecer, e o futuro, porque, cara, tá na internet, né? Então, isso, se Deus quiser, vai ficar lá pra sempre, e alguém que tiver um interesse em um dia buscar isso, vai tá lá, entendeu? Mas o engraçado é que, assim, eu não comecei com o lance de música brasileira, eu ouvia música internacional, e aí, de repente, me deu um estalo por um disco específico, falei, cara, vou começar a ouvir música brasileira, e aí você começa a aprofundar, e é louco, né, cara? Música brasileira, cara, parafraseando, meu amigo Lucas Magalhães, inclusive, entrevistei ele pro Trilhas, um baita, um pesquisador musical, ferrenho, assim, até maior, muito mais do que eu, até me espelho muito nele, né? Ele falou, cara, música brasileira, se bobear, é a maior, em termos de quantidade do mundo, talvez perde, talvez pros Estados Unidos. E aí, assim, eu chego num ponto, Felipe, que é o seguinte, eu sou músico, e todo músico, ele carrega dentro de si, ao mesmo tempo que o desejo do sucesso, o receio do ostracismo, é aquela velha história do Aquiles, sabe? E olha, ou você morre velho, feliz, ou você morre novo, famoso. E aí, cara, uma das paradas, conversando com o Ramon, e ele me apresentou o teu trabalho, assim, uma das coisas que mais, tipo, me chamaram a atenção é a forma como, é o tipo de trabalho que você faz com relação ao resgate de pessoas que, se de repente não fossem por você ou por outros pesquisadores, estariam, seriam ignoradas. As pessoas iam passar como um vento, sabe? E aí, a grande questão que eu te pergunto é a seguinte, como é que de fato você estabelece essas pautas? Como é que você realiza? Como é que você chega num alvo? Na hora que você encontra alguém e você fala, cara, eu preciso encontrar essa pessoa para conversar com ela sobre esse disco que eu acho que ninguém ouviu, assim. E a gente tem algumas outras coisas para te perguntar com relação a isso, mas como é que funciona esse teu rastreamento de encontrar essas pessoas que estão praticamente num certo constracismo e que fizeram trabalhos e que num determinado momento da vida quiseram ser famosas ou quiseram escrever seu nome na história e, de fato, você está ajudando essas pessoas a escrever o nome delas numa determinada história. Como é que funciona isso? Então, assim, eu parco muito da minha coleção. Eu curto, cara, eu não sou um colecionador assim como vários outros aí sem querer julgar ninguém que pega o disco e guarda na estante e, tipo, é um quadro. Cara, para mim o disco não é um quadro. Para mim o disco tem que ouvir. O disco, cara, às vezes eu fico ouvindo uma coisa, tenho uma obsessão tão grande em ouvir várias vezes o mesmo disco que, às vezes, eu tenho até problema para dormir porque a porra da música fica na minha cabeça. O cara, tem que ouvir 30 vezes esse mesmo disco. É uma loucura. Então, nesse lance de ouvir, obviamente, voltando àquela questão de ter tempo e tal, você fica, às vezes, com o disco na mão, com a capa e ler, e ler em carta. Aí, às vezes, você fica com o nome na cabeça e, de repente, do nada, você está vendo alguma coisa, ouvindo, eu falo, esse cara eu vi em tal lugar. Aí você vai lá e olha, realmente é ele. Então, assim, às vezes eu parto o estopim assim é esse. Você buscar, eu querer buscar. Meu filho está aqui querendo aparecer. Aparece lá. E aí, assim, esse é o estopim, de começar. E aí, eu pego esses discos e começo, cara, vou buscar. Então, às vezes, eu busco pela internet mesmo, jogo no Google, jogo no Facebook, Instagram, cara, e-mail. Às vezes, da própria e-meroteca, que é um lance bem difícil de buscar informação. e aí eu, cara, começo a pesquisar essas pessoas e atrás mesmo. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns conhecidos que faziam isso nos anos 80, 90, que o cara pegava a lista telefônica, pegava pelo nome lá, o nome do cara é esse, olhava na lista, o cara, muitas vezes, tinha o telefone na lista telefônica, ligava. Aí, cara, às vezes, não era, ah, não, o dono dessa linha mudou não sei para onde. Pô, você tem o contato? Ele tem. Por aí vai. É um lance louco, assim, é trabalhoso demais você achar as pessoas. E mais trabalhoso ainda é elas te responderem. Eu tenho vários contatos que eu fiz, cara, que assim, mando informando, lá, às vezes, não sabe também se a pessoa faleceu ou não e não acho, entendeu? Esses dias, eu tenho um disco aqui, nem me recordo o nome exato, esse eu nem separei, mas me veio à cabeça agora. Cara, é um disco maluco de Sergipe. É, Sergipe. Conta um lance regional de Sergipe, lá de uma dança deles folclórica. E, ah, não, desculpa, é Amapá. Do Amapá. Especificamente do Amapá, o conjunto lá. E tem uma música que é psicodélica, cara, é jovem, um lance maluco mesmo. E eu encontrei o Maestro, que é o Maestro, no Facebook. E eu mandei, nem me lembro agora o nome dele, porque é um nome bem estranho também. Mandei, não respondeu nada. Entrei em contato com a mulher dele também, porque eu vi que ele era casado e tal. Mandei também, não respondeu nada. E, às vezes, a pessoa responde e fala, nossa, puxa, que legal, você querer falar sobre isso, bacana. E tem gente que não quer falar. Fala, não, não quero falar sobre esse assunto. Teve um cara específico, eu não vou citar nomes aqui, porque, mas ele, cara, demorou uns três, quatro anos para me responder. E eu, todos os projetos que eu tive, falei com ele no, de Trichando o Vinil, tentei contato, não respondeu. Aí depois tentei em outro momento, também não respondeu. Aí falei, agora com o Tri, passou um ano, falei, com o Tri, ah, legal, podemos falar. O cara me atendeu, entendeu? E aí, puxa, todos eles adoram, né, falar assim, obviamente eu divido a pauta, eu crio uma pauta, baseado numa pesquisa que eu faço, tem que ouvir música, tem que fazer algumas relações, assim, para chegar numa pauta convincente, também, para não ficar algo muito solto, né? E aí eu compartilho isso com o entrevistado, antes de marcar a data, para fazer contato e tal, e falo, cara, se você quiser tirar alguma pergunta, tira, não vou, cara, uma coisa que eu odeio mesmo, assim, é ser sensacionalista, entendeu? Eu acho que, cara, é ridículo, nosso meio, assim, sabe, não tem nada a ver, você querer pegar uma falha, cara, sei lá, o negócio é falar da história, entendeu? Então, muitas vezes, o cara pode não gostar de determinado assunto, então ele pode falar, o cara tira, tira, não insisto, entendeu? E ele também pode incluir uma pergunta, quer colocar, quer falar de alguma coisa, fala, então, basicamente, é dessa forma que eu sigo com o meu projeto. Entendi. E, Felipe, é o seguinte, você podia dar uns exemplos, para a gente aí, de itens da sua coleção, dessa pegada das obscuridades, que você considera, ou os mais raros, ou os mais interessantes, e aí, pegando o gancho nisso aí, eu queria te perguntar, depois que você responder, dos mais raros, mais interessantes, qual é o santo grau da tua coleção aí? O que você mais tem vontade de obter, e você ainda está na busca? Está ouvindo, Felipe? Tem alguém aí? É, acho que travou. Felipe, olha só, travou tudo, eu não sei o que você mandou antes. Se eu puder começar a resposta de novo, travou tudo. Primeiro disco, que eu acho legal falar, é o disco que me colocou, nesse mundo de música brasileira, então, separei algumas coisas aqui, mas foi esse disco aqui, o Jorge Bem e o Bidu. Isso. Silêncio no Bidu. Foi um disco que ele gravou em São Paulo, com os Fever, exatamente. E é isso que eu ia falar, porque até então, o Jorge Bem era um cara bossa nova e tal, sempre com aquela pegada, meio Dom Romão, meio Dom Salvador, que ninguém chega nos pés desses caras, mas eu não conhecia Jorge Bem, Jorge Bem e Jó, não conhecia nada disso daí. Pra mim era muito pop, porque a gente ouvia Jorge Bem e Jó. Quando eu ouvi esse disco, eu falei, cara, Jorge Bem é isso, eu fiquei pirado. E aí eu comecei a ouvir os outros lances do Jorge Bem, eu falei, pô, mas peraí, Jorge Bem não é isso, porque não é. Esse disco é completamente diferenciado de qualquer outro disco do Jorge Bem, por conta dos Fever's. E aí eu fiz que tentar entender, falei, cara, que coisa crua, porque na boa pra mim só tem um disco punk, cara. Você pega aquela música Simanda, e com o cara não couber a música inteira, e um violão na mesma nota, cara, isso é muito punk, muito louco, né? E baseado nesse disco, eu comecei a falar, pô, você é uma coisa mais igual. Eu ouvi o Jorge Bem, na época eu falei, pô, juro que eu me senti decepcionado, falei, cara, mas muito brasileiro, óbvio que hoje eu adoro, adoro jazz, cara. Esse disco do Mita, pô, até uns 10 anos atrás, eu achava uma porcaria. Fui ouvir de novo, falei, meu, esse disco é maravilhoso, como é que eu podia não gostar desse disco, né? Isso é muito louco, porque você começa a abrir a mente. E eu falei, cara, vou começar a buscar esse lance de obscuridade. E aí, cara, aí você começa a cair naquele lance beat, né? De jovem guarda, aquelas coisas mais podres, Separei alguns aqui, por exemplo, Dirceu, Dirceu, um compacto até fácil de encontrar por aí, não é tão caro e tal, e tá, inclusive no Brasilia Nugget Zoom, né? Esse disco aqui, a gente colocou nele o primeiro projeto da Lube, que o release também é meu, tá aqui atrás, que é esse aqui, ó. Esse disco é essencial, pra quem quer conhecer essa linha, é esse, o Heart of Stone, que também tem três volumes, que é um disco maravilhoso, inclusive antecedeu a esse, é o precursor, né? Essa ideia de lançar essas coisas de compacto, coisa mais louca assim. e aí, e aí, e aí, cara, aí, bom, aí você busca, disco e tal, então tem alguns, esse aqui é um que, cara, esse aqui é um disco que pra mim é, é inclassificável, ele é, ele é, cara, não sei nem como te falar desse, assim, ele é JS, da gravadora da Bahia, né? Inclusive até citei aquele dia da conversa com o Marcelo, até perguntei, né? Sobre a JS. E esse disco aqui, Trogloditas, cara, isso aqui é fantástico, porque assim, ele meio que antecede a Tropicália, assim, mais ou menos na mesma época da Tropicália, só que ele tem uma, uma pegada assim, muito mais crua, mais, cara, assim, não sei nem, quem não conhece ouve, joga no YouTube lá, o Trogloditas JS, tem uma, uma música, não conheço não, sabe o ano? Tem uma música que é a letra em latim, né? Covades, me recordo exatamente o que é, mas cara, é maluco, é maluco. E aí você começa a buscar essas coisas muito, muito profundas, né? E aí eu caí num compacto, aí vou falar qual que é o santo, talvez um dos mais raros que eu tenho aqui. É esse aqui, Alceu Tunis, ó. Alceu Nunes, ó, Alceu Tunis. Tunis. Cara, por coincidência, eu peguei esse compacto há muito tempo atrás, mas não sei quantos anos atrás, tem um mini doc falando sobre esse compacto no YouTube. Mas é um cara, um cara, sei lá, filho do cara, não sei bem lá. Ele com o celular mesmo gravando, ah, encontrei esse disco aqui. Resumindo a história, esse disco, ele só foi, é, é, divulgado, distribuído, né? Ele não era pra venda, né? Distribuído na época pras boates de uma determinada rua em Belo Horizonte. Entendeu? Então fala, e aqui na capa, fala quais eram, tá vendo? Bar Alpino, Holiday Boit, Peter's Bar, Bambuzinho, Pejuco, Hi-Fi, High Boat, ó. Esse cara cantava nessas boates? Por que? Cara, a verdade é assim, ele era um cantor, provavelmente ele foi pago pelos restaurantes e boatos na época pra falar, cara, cria música falando dos nossos restaurantes e boatos e tal, pra gente poder dar pra cliente ou divulgar a região ali que tinha, entendeu? Ou seja, é um disco muito, muito localizado, né? Muito louco. E ele, por conhecimento, por, e aí, cara, olha o selo disso aqui, velho, ó. Gitana, olha aí. Uma coisa louca. E é meio que um mini-disc, né? Porque tem três faixas de cada lado. E qual é, qual é a onda? Qual é o tipo de som? Cara, é tudo. É Bossa Nova. Como eram vários bares, ele faz um, cara, tem samba-canção, tem música romântica, tem um twist, tem um Bossa Nova. E aí, tem o endereço dos lugares e o telefone, o Alpino, o endereço, Avenida Amazônia 119, telefone e tal. Tem um que chama aqui, ó, Bico de Lacre. Olha lá, Bico de Lacre. Nossa! É loucura, ó. E olha que loucura, depois de passar décadas, décadas, cara, eu fui achar esse, esse aqui é fácil de achar e é meio fraquinho até. Fui achar esse outro compacto, cara, o cara virou cantor mesmo. Olha ele aqui, ó. Ah, o seu túnel. Ó, que maravilha. Ó, tá vendo? Pela bemol, aquele selo promocional também. Talvez isso aqui não tenha sido vendável, né? Mas, ó, bemol branquinho. Mas, Felipe, tem alguma coisa que você, até hoje, você não conseguiu que você, não sei se você, se você se sente confortável pra falar, mas tem alguma coisa que é o teu... Cara, isso aqui um dia eu preciso ter e você ainda não tem. Cara, tem vários, com vários, né? Mas, por exemplo, um compacto que eu sou louco pra pegar, que já passou na minha mão, infelizmente, não consegui pegar porque tava muito caro, é aquele justamente, é um conjunto psicodélico da JS também, que é uma capa toda estilizada e tal, maravilhosa, né? Esse é um compacto que, cara, não consegui pegar. Fora aqueles arrependimentos, né? Tipo, por exemplo, eu tenho dois arrependimentos pesados. Um é o... Inclusive, foi o Pedigar da Groove que eu peguei esse compacto pra mim, na época, e aí eu ouvi, tava muito ruim, cara, pulando, chiando, falei, cara, você pegaria pela capa, a capa tava novinha, que é aquele The Babyslay do Cão, que é a trilha sonora de um filme também. Outro compacto que não foi distribuído, era um selo pequeno, então parece que só lançou isso, não sei bem. E esse eu peguei na mão, então eu falei, ah, cara, tá muito ruim, acabei passando pra ele, tava a mesma transação lá. E outro, cara, que eu perdi é o Cry Babe, que não é aquele do LP, é um outro conjunto. Muita gente fala que é o mesmo conjunto, não é o mesmo conjunto. Cry Babe, os do compacto, o selo tema, é um, e o do LP é outro. Eu tava na loja do Celso, o Celso me ofereceu, falei, pô, aí eu quis chorar preço, ah, depois eu pego, cara. Imagina, depois em minutos o compacto foi vendido e nunca mais ouvi outro. Então tem algum, só que tem um compacto que tá pra chegar aqui em casa, que isso era o que eu mais queria, que era o, prefiro, como é que é o nome da música? Puta, é tão pesado que até bugou agora a minha cabeça. A música é, ah, Osni e Ricardo, eu quero apodrecer contigo no túmulo qualquer. Esse compacto, eu fiz uma troca com um cara pesado, tirei, ó, eu nunca fiz isso na minha vida. tá? Eu tirei o compacto da minha coleção sem ter outro. Tirei, falei, cara, eu vou tirar porque assim, tá um momento de desapeio. Eu falei, cara, eu já fiquei com esse compacto muito tempo em casa, o cara tá pedindo esse compacto pra mim há anos, beleza, ele conseguiu, eu falei, cara, eu troco. Então, beleza, vamos trocar. Então, eu já mandei, o compacto dele talvez esteja chegando aí e esse é um, entendeu? Mas tem vários, né, cara? Colecionador é uma raça foda, tem que... Se ficar se apegando muito a isso, faz mal, entendeu? Hoje eu nem me apego mais, falei, cara, pintou, pintou, não pintou, cara, sabe? Você vai descobrindo coisa pelo garimpo, ouvindo e assim, cara. Cara, e me conta aqui, você tem alguma história, algum episódio totalmente absurdo, engraçado, curioso, que você possa contar, dividir aqui com a gente de alguma dessas pesquisas, algum desses artistas que você teve contato, algum caso assim que você queira destacar? Eu vou falar um caso, eu não vou falar do mundo. Você já contou pra gente que tem gente que não quis falar do assunto e tal, mas de todas as pessoas que toparam, que você teve contato, qual é a história assim mais absurda que você já presenciou? Já teve conhecimento? Cara, tem algumas, né? Mas eu tô pensando aqui, ó. Eu vou contar uma até um pouco engraçada de trágico, eu não vou citar nomes nem nada, mas assim, paralelo ao meu projeto, tem um outro projeto um pouco maior de um livro. Na verdade, eu tenho dois projetos de livro, nenhum dos dois eu posso abrir muita informação, porque eu tô em sociedade com outras pessoas, não pode falar e tal, no momento adequado, e tinha um outro projeto meu, mais de pesquisa e tal, que eu fui visitar alguns selos pequenos, mas aí eu ia pessoalmente mesmo, eu ia lá, com a mesma coisa, com o gravador, gravava e tal. Eu fiz contato com um selo pequeno e tal, não tão pequeno assim, que o cara tá vivo até hoje, é o dono e tal, aí eu fui lá, liguei, não é uma coisa daquele negócio, peguei o telefone, liguei, eu sou pesquisador, queria ir falar contigo e tal. Pensa assim, esses caras, eles ficam muito encanaz, e aí é foda falar isso, mas é real, né? Cara, os caras que fazem garimpo mesmo pesado, eles muitas vezes têm contato com esses caras, e muitos deles ficam insistindo, indo lá, e quando você liga, o cara acha que você quer comprar disco dele, sabe? Que você quer, tem que deixar claro que não é bem isso, né? Você quer buscar informação, cara, eu saio totalmente da questão comercial, sabe? De vender, trocar, com o cara, eu saio, com nenhum deles eu falo nada, 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 eu falo nada, porque isso, eles muitas vezes não querem, né? Tocar nesses assuntos e tal, então, a primeira aula é essa. E aí eu fui uma vez numa loja, eu falei, mas não sei, você quer comprar? Não, não, quero falar e tal, o cara não entendeu muito bem o que era ou se fingiu do entender. Eu fui lá, levei uma pauta, tranquilo assim, liguei o gravador, a pauta já estava com o cara, e o cara não respondia nada. Eu falei, que era o que você começou as suas atividades junto a esse selo? O cara não respondia. Aí a gente, pô, não quer falar, tá bom. Qual foi o artista de maior projeção? Não falava. Eu falei, cara, porra, não estou entendendo eu vim até aqui, né? O que você quer com isso? Começou a me tratar mó mal, sabe? Isso, pessoalmente, né? Fiquei até meio com medo, assim, sabe? O cara ficou alterado mesmo, sabe? Eu falei, putz, meu. Falei, cara, se você não quiser falar e tal, né? Tudo bem, porra, virei as costas e fui embora, né? Mó triste. Falei, puta, perdi um dia pra vir até aqui e tal. Mas eu falei, não vou desistir. Continuei em contato com o cara por telefone. Então, um dia que eu tava até, cara, meio cabreiro, um dia que eu tava trabalhando no almoço, sei lá o que aconteceu, eu falei, ah, vou ligar agora pro cara meio que pra dar um checkmate, né? Foi até engraçado. Eu liguei e falei, fulano, é, então, lembra de início? O Felipe falou, então, e aí, cara, você vai desenrolar esse assunto logo ou não? Porque assim, eu tenho outras pessoas pra fazer contato. Não, não. Aí ele, não quero falar, não, não sei o que. Falei, tá, vamos fazer o seguinte, então. O dia que eu lançar meu livro, o mundo vai saber quem você é. Aí o cara, o que que você tá falando? É isso mesmo. Óbvio que eu nunca vou fazer nada, né? E morreu, óbvio. Morreu, mas eu, cara, eu falei, sabe? Então assim, esse é um fato muito engraçado, cara, hoje eu conto, assim, foi hilário, entendeu? E o outro fato muito engraçado que aconteceu comigo, até separei aqui, que é um compacto também que assim, eu nunca vi outro em lugar nenhum, que é esse aqui, ó, que tá na terceira edição do Trilhas. É o, é o, esse, o do Ayr José, são os únicos que eu fiz estudo e tal, que não é entrevista, né? Esse aqui é o seguinte, é o Grupo Aja, cara, a capa é maravilhosa, tá vendo? Sim. Anda que a vida não para, cara, é tudo maravilhoso aqui. E aí tem duas histórias engraçadas, né? Uma, foi quando eu comprei esse compacto. O cara, eu negocii com ele por telefone, o cara me ligou, me colocou para eu ouvir, ouvi, falei, cara, a letra é maravilhosa, bom, quem não ouve, quiser ouvir, entra lá, o Trilhas Mixcloud, lá, Trilhas Podcast, o terceiro projeto é esse compacto aqui na íntegra. E aí, eu falei, ah, legal, vou pegar, o cara fechou o preço comigo e tal, beleza. Aí eu fui, aí, eu fui mostrar com ele no metrô. Só que eu estava num lugar X, assim, a pé, sei lá o que eu estava fazendo, falei, pô, estou próximo do tal metrô, você pode me encontrar lá? O cara, beleza, mas eu não vou sair da catraca, né? Aí eu fiquei fora da catraca e ele dentro. Aí ele chegou, falou, beleza, pá. Aí na hora que ele foi me dar o compacto, eu já assim, né? Aí ele foi, pô, então, mas eu acho que eu mudei de ideia. Cara, e assim, ele estava dentro da catraca, imagina. Falei, como assim? Não, porque eu me formei melhor, esse compacto vale muito mais, eu tenho uma oferta melhor. E o cara deu um passo pra trás, não dava nem pra eu pegar ele pela camisa, sabe? Porque eu estava fora da catraca. Puta, até isso eu pensei na hora, tipo, meio que colocar a mão, pô, pelo amor de Deus, não muda de, né? E isso ele deu, eu falei, putz, aí eu falei, pô, mas peraí, cara, você me fez vir de tal lugar até aqui, até entende, e tal, mas assim, aí falei, pô, sacanagem, se quiser mudar de ideia, muda de ideia, pô, não, então tá bom, você passa, mas não fala pra fulano que eu te vendi e tal, isso faz décadas, eu peguei esse compacto há muito tempo atrás. Desde então, isso foi, sei lá, 99, 2000, desde então eu nunca vi outro compacto desse. Nunca vi, é maravilhoso mesmo. E aí, quando eu decidi, essa foi uma pesquisa que eu fiz, que estava engavetada, tem algumas pesquisas engavetadas que eu faço e guardo para o momento adequado, entrevista inclusive e tal. E aí eu, na época, entrei no Google, joguei lá, Grupo Ágil, o nome da moça que é uma compositora, Nelly da Silva Barros, muito legal, todas as músicas são delas, maravilhoso. E aí eu encontrei um blog que falava do Grupo Ágil e tinha muita informação que batia com o contacto. Falei, cara, é aqui mesmo, tinha um telefone. E era Nova Friburgo, lá no Rio. Liguei, aí atendeu um cara. Oi, tudo bem? Aí ele achou que eu quisesse comprar. Falei, puta, no mínimo um monte de gente já ligou aqui querendo comprar esse disco e tal. A gente não tem mais disco, já ligaram aqui, não adianta. Falei, não, eu queria fazer uma pesquisa e tal. Aí ele começou a se abrir mais. E foi daí que eu consegui mais informação, inclusive da moça, da Nelly da Silva Barros. E aí eu digitei tudo isso, guardei e aí eu lancei no Trilhas 3. Então, cara, isso são fatos engraçados aí. Filipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu separei aqui, eu conheci o teu podcast através de um episódio específico que nós vamos falar já já. Mas eu resolvi separar três episódios aqui para a gente falar mais detalhadamente. e curiosamente parece até que a gente tinha combinado, mas você não falou de nenhum dos três ainda. Então, eu vou... Que bom. É, eu vou entrar no primeiro aqui que é o seguinte. Eu acho, inclusive, que é o artista mais mais conhecido de todos que você já acordou. Eu estou falando do Odair José. Odair José, eu sou fã do Odair José demais e eu gosto muito do disco que você trata lá no podcast que é o filho de José e Maria. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Você acha que o Odair José é o elo, o elo aí perdido entre todas essas obscuridades? Porque esse disco o filho de José e Maria teve toda aquela coisa por trás, aquele cenário, a censura, a mudança de ordem por conta dos problemas que teve com a igreja. Você acha que o Odair José é o elo entre essas obscuridades e o mestre, já que o Odair José vinha lá de trás com uma vendagem absurda, nível Roberto Carlos, assim? Cara, boa pergunta. Eu nunca parei para olhar por esse prisma, assim, mas ele é um doce. Quando você fala, a primeira pessoa que me vê, é legal a gente fazer esse tipo de exercício imaginando quem que te aparece primeiro na sua cabeça. A primeira pessoa que apareceu na minha cabeça quando você falou isso para mim é o Reginaldo Rossi, que é outro cara que também vende disco para cacete e é um cara que falava a verdade mesmo, não estava com medo nenhum e era tão famoso ou mais do que o Odair José. Por quê? Porque primeiro, ele começou com um conjunto pequeno, que era o Silver Jets. Tem um compacto bem louco, tem os carinhas e tem o outro fazendo assim, bem legal, o da Mocango, se não me engano. ou seja, ele começou de baixo num conjunto pequeno e ele fez essa banda meio que acompanhar ele em show. Ele falou, não, não é porque eu estou ficando famoso não que eu vou abandonar vocês no lance de beat e garagem não, vocês vão me acompanhar. E todo o disco do Odair José, do Reginaldo Rossi, os primeiros, cara, tem cada petardo ali incrível. E até no final dos anos 80, até aquela música famosa que o rock vai voltar. Pô, era uma época que não tinha nada a ver. O rock nunca ia voltar, era nos 80, discoteque. O cara pega e me grava uma música loucaça que o rock vai voltar. Pô, aquilo é demais, entendeu? Então assim, se eu fosse criar o velho, talvez fosse o Reginaldo Rossi, cara. Até os amigos meus falam, Roberto Carlos não era rei, não. Quem era rei era o rei Ginaldo Rossi. Olha só, olha só, olha só. Saudoso voltinho do laboratório, essa frase é dele, para dar os créditos aí. E aí a gente vou fazer a conexão justamente com o Mariano, o Nicolas Mariano. Eu conheci o podcast Trilhas através da entrevista do Nicolas Mariano. Eu tenho muita coisa do Roberto Carlos aqui, sou fã, acho também um personagem dos mais interessantes da história, de vida e tudo, da obra em si. Mas eu acho que o Nicolas tem essa, como vou dizer, esse paradoxo aí, de ter sido o cara que conviveu com ele e tem a história de um livro. Eu não sei se a galera que está acompanhando a gente aí ou que vai ouvir depois no podcast tem conhecimento, mas o Nicolas Mariano era um cara que foi mordomo do Roberto Carlos e por conta de uma série de problemas, ele deixou de ser o mordomo, foi mandado embora e resolveu escrever um livro para contar determinados detalhes sobre a convivência dele com o Roberto. Mas o foco da entrevista do Felipe com ele foi um compacto que ele gravou nos anos 70, não é, Felipe? É, de 68. 68? 68. 68. Caramba, velho. E tem uma música, além de ter uma música inédita do Roberto, tem uma outra música que ficou meio cultuada por conta daquela guitarra fuzz, né? Não tem essa onda assim. E eu fiquei sabendo de uma conversa prévia com o Felipe que foi ele que desenterrou, foi o Felipe que desenterrou esse compacto aí. Então, fala um pouquinho para a gente aí do Nicolas, Felipe. Por favor. É, a história do Mariano é engraçado. Cara, assim, eu, quando mais jovem, eu rodava muito cedo de São Paulo. Hoje não vale muito mais a pena, assim, porque você não acha nada para começar, né? Tem que ter muita sorte e tal. Mas eu me lembro que eu fui numa loja e estava, tinha um, meu, assim, cara, devia ter uns uns 3 mil compactos, 5 mil discos e o cara falava, nessa linha, nessa parte aqui, cada compacto é 10 reais e os discos é 20. Qualquer um. Eu sei de gente que achou umas preciosidades lá, cara, assim, cada uma pior que a outra, entendeu? E eu ia lá e não achava nada. Eu falei, meu, esses caras estão de sacanagem. Eu, é mentira. Eu estou com muito... Eu ia direto lá. Eu vi uma parte, depois ia outra e não achava nada. Aí, um dia, eu fui lá, num sábado, assim, descompromissado, que são os mais legais, né? Pudei cedo, fui lá para o centro, pá. Aí, olhando, separei uns 5, 6 compactos para ouvir, pô, peguei a capa dos Encolas do Mariano e falei, pô, capa é aquele azulzinho bonito, né? Antigo e tal. Cara, eu lembro que estava uma galera, não sei você, que eu falei para tocar. Isso é complicado, né? Porque aí a galera meio que para de conversar para ouvir. Aí você fala, putz, né? Aí, pararam, ficaram ouvindo. Eu falei, eu fiquei lá, ouvi mais um pouquinho e tal. Aí eu falei, beleza. Você parei para pagar, o cara é... O cara olhou, é... Isso aqui você pegou ontem? Eu falei, ah, peguei ali. Não, mas isso aqui não pode ser 10 reais. Esse disco é muito bom. Falei, pô, cara, mas estava ali por 10 reais, né? Não, mas eu acho, inclusive, que eu tenho outros aí nesse bolo igual a esse, né? Olha só, vai vendo. Eu falei, pô, até mesmo legal. Cara, eu saí de lá com isso na cabeça. Falei, meu, vou revirar aquele negócio, vou achar outros, cara. Eu achei mais dois. Só que, quando eu achei, já estava 40 reais. Eu falei, como? Não, cara, você me desculpa, mas o disco é muito bom. Eu coloquei em outra parte. Falei, tá bom. Aí eu fiquei, porra, cara, mais caro, bem mais na época, muito mais caro, 10 pra 40. Beleza, levei os dois, né? Levei, cara, e comecei a vender pra amigo. E aí eu comecei a buscar esses compactos. Falei, cara, porque eu via, você encontrava com capa, eu tive alguns desses compactos comigo já. A maioria eu passei pra amigos, né? Vendi, assim, pelo mesmo preço que eu pegava, ou alguma coisinha um pouco a mais acima, assim. E aí, cara, é... É meu, inclusive. É, cara, então, mas de repente esse compacto desapareceu de uma forma, assim, cara. E aí começou a virar cultuado, muito também por conta de um conjunto amigo meu, dos amigos nossos aqui da Vila Formosa de São Paulo, que é um bairro, que é o Fuzz Faces, né? Que era uma banda relativamente conhecida pra quem acompanhava esse lance de garagem, de punk, rock, assim, em São Paulo, mais psicodélico e tal. E aí eles, um dia, vierem em casa porque a gente fazia alguns esquentos na minha casa, né? Tinha um quarto antes que meu filho nasceu, colocava uns discos lá, e aí tinha uns compactos de disco maluco, a galera vinha, colocava pra escutar, e aí um belo dia veio os três integrantes da banda aqui. E os três caras decidiram na hora, meu, vamos tirar a cover dessa e dessa música. Eles ouvindo em casa, entendeu? E aí começaram a tocar em show, né? E falavam, ó, esse disco é do Mordongo do Roberto Carlos. E aí na época eu também consegui o livro, cara, isso foi em 2004, 2003, acho. Eu consegui o livro do Nicolas, tudo muito próximo ali. Então eu comecei a pesquisar, né, a respeito dele. E aí, cara, isso começou, aí caiu, entrou no Brasiliano Huggins também, no Colômbio 1, se eu não me engano, e aí esse compacto desapareceu. Só que durante toda essa história, eu falei, cara, inclusive no Circo Circuito, no programa que a gente coloca lá, ah, esse também é outro detalhe. E aí o Tiago colocando a faixa no Circo Circuito, no Tributo ao Fãs, acho que era. E aí a galera que pesquisava, ouvia, começou, aí estourou, porque a galera ouvia o programa e queria buscar o disco, coisa normal. E lá eu falo, porque o Nicolás Mariano sumiu, ele desapareceu. E na minha cabeça, tinha sido alguma armação do Roberto Carlos, entendeu? E eu falo isso lá, óbvio que eu não falo a matar o Mariano, eu falo, pô, ele sumiu, e de repente, cara, ele aparece um dia, acho que, cara, dias depois de ele entrar no Facebook, um cara me marcou, falou, cara, eu acho que o Nicolás Mariano é esse cara aqui. E eu entrei, olhei e falei, cara, terá? E entrei e falei, cara, você é o Mariano? Ele falou, pô, sou eu, eu falei, meu, não acreditei, falei, velho, Nicolás Mariano no Facebook, cara. Tanto que eu fui o primeiro cara a entrar com ele, ele me falou, você foi o primeiro cara a falar disso pra mim, de mais jovem, assim, aí eu falei, porra, cara, eu tô um monte de coisa com você, mostrei os discos, mostrei o ciclo-circuito, mostrei o, os fãs tocando de Itacuja ao vivo num lugar X, falando o cara do nico dele, porra, que legal, eu falei, cara, é o seguinte, e eu nem tinha o Trilhas ainda, pensando em criar o profundo, meu, é o seguinte, eu tô criando um projeto, daqui a pouco vai estar no ar e tal, eu quero bater um papo com você, não, vamos falar e tal, e aí ele foi o primeiro entrevistado do Trilhas, né, a qualidade, inclusive, ainda era ruim, porque eu tinha uma aparelhagem pior e tal em casa, e aí, mas tá lá, é assim. É histórico, né, futuro. E por fim, cara, dos três que eu separei pra gente falar, eu não podia deixar de citar o Pão com Manteiga, né, como que você vê aí essa redescoberta, né, o Pão com Manteiga, pra quem não conhece, é esse disco aqui, ó, não sei se o reflexo tá dando pra ver, claro, o meu é o, né, eu não tenho a edição original, é o meu represso. E aí, queria saber, cara, como que você vê essa... Porque, assim, é uma das bandas, né, acho que uma das pouquíssimas bandas, um dos pouquíssimos artistas que tem, que tiveram esse resgate, assim, materializado num vinil, né? É, então, na verdade, isso é uma coisa muito legal, né? Eu tenho, como esse lance meu, o lance de pesquisa, essa minha vontade, essa ânsia de atrás, de buscar, de divulgar e tal, muitas pessoas, encontram um artista e falam, cara, tá aqui o contato, liga pra ele, a pessoa, me passa o contato, entendeu? Então, no caso do Johnny, do Pão com Manteiga, até anotei aqui, uma listinha, não sei, mas, cara, não preciso nem pegar a listinha, porque está de cabeça. Por exemplo, o Paulo, que é o Paulo Discos, né, que ele veio, o Paulinho lá da galeria do centro, ele me passou o contato do cara do próximo trias que eu vou colocar no ar, até já colocando spoiler aqui, porque a galera merece, né, do The Jungles, que era um conjunto que gravou um compacto pela Leão Disco e o Alipê pela RCS, cara, são dois selos, assim, que o povo louco vai atrás, adora, né, e nesse podcast, que inclusive já está editado, eu obviamente pergunto muito sobre a Leão, sobre a RCS, então, ali fecha-se alguns quebras-cabeças, assim, sabe? E ele é um cara que me passou o contato, o Paulo, agradeço imensamente a ele, e no caso do Johnny, foi o Clayton, da Mafia, o Mofo Discos, o Crafter, o Clayton é um cara, um amigão meu, assim, eu considero ele muito mesmo, né, porque ele tem muito contato com muita gente, ele pesquisa há muito tempo, a pesquisa dele realmente é bem profunda em termos de achar as pessoas, né, ele tem contato com muita gente pesada, assim, e aí ele me passou o contato, falou, cara, você não quer fazer um contato com o Johnny, né? Eu falei, meu, eu tinha outro projeto para entrar no ar, pronto, assim, eu lembro que faltava uma semana para colocar no ar, e eu falei, ah, pode ser, eu vou entrar em contato com ele, mas eu vou entrar em contato com ele para o próximo mês, só que o disco ia ser relançado no mês ali, que era fevereiro, eu acho, e aí eu entrei em contato até com o Cigano da Medusa, porque ele que estava com a pré-venda, eu falei, cara, vamos fazer um esquema aqui, né, divulgar loja e tal, a gente fechou uma parceria legal na hora lá, e aí eu entrei em contato com o Johnny, falei, Johnny, é o seguinte, cara, eu quero fazer o programa com você, mas a minha ideia era fazer para março, mas como me disse que vai ser lançado agora em fevereiro, cara, eu já penso em colocar em fevereiro, mas eu teria que falar com você, tipo, amanhã, ah, tá bom, cara, aí eu fiquei, parei tudo o que eu estava fazendo, busquei informação, não tinha o disco, não tinha o disco comigo, aliás, não tenho o original, porque eu sou repressa, que também é uma qualidade boa, busquei informação, montei uma pauta, e no dia seguinte gravei e a coisa foi para o ar, entendeu? Então, alguns contatos que eu faço, são de pessoas que me passam contato, né, o Nelson no Sul, que é um outro amigo meu, grande, também me passou contato de outras pessoas, cara, e por aí vai, as pessoas lembram de mim, pô, eu consigo contar de fulano, acho que você pode fazer contato com ele, e eu tenho o meu projeto, né, meio que sou o meio para poder fazer isso também, né, e coloco o projeto no ar, fora as buscas que eu faço, então, o pão com manteiga foi assim, e é algo muito legal, porque, cara, eles merecem isso, o Juninho merece isso, ele adora, que faça um contato com ele, e, meu, é o primeiro de muitos, né, tem muito disco bom para ser relançado, eu até citei com relação ao JS, para o Froy, naquele dia, porque, cara, eu sei que ele tem poder da JS, tem muita coisa boa na JS para ser relançado, sabe, sei lá, uma coletânea que faça e tal, porque isso, cara, é sempre muito bem-vindo, né? Então, vou te perguntar, para a reta final aqui, se a gente for lembrar, ali na década de 30, 40, a gente tem o trabalho do Mário de Andrade, resgatando aquelas coisas do folclore, se metendo no meio do mato, fazendo viagens etnográficas, tem o Kurt Lang, que é um musicólogo também, que era nessa mesma praia, trabalhando numa época um pouquinho posterior, e é de fato, desde esses caras, a gente percebe que o Brasil tem muita dificuldade com a memória musical, o Brasil tem muita coisa, assim, longe dos nossos americanos e dos europeus em termos de acervo, em termos de organização, cara, basta a gente perceber o tanto de incêndio que já rolaram aí, a gente perdeu um monte de coisas, enfim, eu tenho basicamente uma coisa para te perguntar, sabe, como é que você observa esse futuro de pessoas como você, pesquisadores, que apesar de não estarem na academia, apesar de não estarem ligados a nenhuma instituição, trabalham da mesma forma que acadêmicos igual o Mário de Andrade, igual o Kurt Lang, igual diversos outros, resgatando uma parte impressionante da memória musical brasileira e ainda mais nessa época hoje que a gente está vivendo com essa questão da internet, você consegue projetar daqui a 50 anos se vão ter Filipes daqui a 50 anos vasculhando os baús de hoje? O que você acha disso? a gente tem dois minutos e ainda tem mais uma pergunta, cara. Vamos lá, rapidinho. Cara, assim, primeiro a gente tem que valorizar essa molecada que está começando a escutar vinil hoje em dia. Tem muito colecionador velho para falar a palavra certa, que fala, essa molecada não sabe nada, quer pagar tudo barato, quer pegar represa e tal. Cara, que pegue, tem que valorizar o disco de vinil, tem que valorizar a história independente do meio, entendeu? A pessoa tem que ir atrás. Ah, fulano me procurou, não conhece nada, então ensina, entendeu? o triste do nosso amigo Tio Clyde, depois gravou como Tuca, ele tem uma música que ele fala assim, não vivo disso. E ele mete o pau na indústria fonográfica, mete o pau. Ou seja, viver disso é complicado, né? Se você passa a não viver disso e faz isso com o coração, cara, vai sempre ter, entendeu? Então assim, eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, para ganhar outro. Aliás, eu tive alguns projetos que inclusive eu não citei aqui porque me falhou a memória, mas que é a ideia de todo mundo que estava envolvido era ganhar dinheiro. Ah, vamos vender o programa para um canal de TV, vamos lá. Cara, puta, eu jogava o balde de água fria, falei, meu, a gente está no Brasil, velho, é isso que você falou, o Brasil tem memória curta, tem música, de tudo, ninguém vai querer pagar nada. Se quiser pagar, você vai ter que pagar, vai ter que se vender, cara, não, a ideia não é essa, entendeu? Então assim, o fato de não viver disso já é um bom começo para você fazer com vontade e seguir. É, Felipe, eu vou aproveitar esses últimos 30 segundos que faltam para te agradecer, agradecer a todos que puderam participar aí com a gente, olha, eu gostei muito, já anotei o nome de um monte de artista que você falou para eu poder correr atrás, tá? muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado a vocês pela oportunidade e quando precisar estamos aí.